A CIDADE NO BRASIL 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 Você precisa de um terceiro tempo Se lembro de oxigênio e não de gás Você me entende, sei que me entende Aquela pedra no caminho tira a sua razão Me compreende, sei que você me entende Meu preto não se rende à escuridão Não tenha medo, a vida te espera Ser feliz é a recompensa de um lutador Enxugue a lágrima que encarcera Consciência é a liberdade de um sonhador Veja ao redor, veja além Do que também você um dia possa alcançar Se a vida um dia lhe trancar a porta Pule a janela e continue passos a lutar Veja ao redor, veja além Do que você um dia possa alcançar Se a vida um dia lhe trancar a porta Pule a janela e continue passos a lutar Corre, neguinho, corre Esse não morre antes do amanhã Corre, neguinho, corre Na mira do revólver não tem talismã Corre, neguinho, corre Esse não morre antes do amanhã Corre, neguinho, corre Na mira do revólver não tem talismã Aqui é justiça, aqui é Brasil Aqui os polícia, milícia e fuzil No norte ele sofre, sudeste ele chora Aqui ele clama por Nossa Senhora Parentes que são, queridos que vão Doentes estão, sem paz e razão Dois pesos e duas, medidas alheias Cultura pra quem? Pra quem as cadeias? O pobre que espera, a morte chegar Sem nada no mundo, só amor familiar Bacana que sonha, realiza e vive Vivendo blindado e cercado de Steve César em Roma, Escobar na Colômbia Castro em Cuba, Bin Laden me bomba Corre, neguinho, neguinho vai correr De frente pra guerra, matar ou morrer Pode correr, pode correr, se não correr Tu pode crer, neguinho Atividade na loje Senão você vai ser mais uma vítima, neguinho De toda essa bilantragem Esse sistema que faz parte do esquema Pode ser mais um dilema, neguinho Atividade Tu é o futuro do nosso país Mas não esqueça que a raiz é feita de verdade Corre, neguinho, corre Vê se não morre antes do amanhã Corre, neguinho, corre Na mira do revólver não tem talismão Corre, neguinho, corre Vê se não morre antes do amanhã Corre, neguinho, corre Na mira do revólver não tem talismão Corre, neguinho Na mira do revólver não tem talismão Corre, neguinho Na mira do revólver não tem talismão Corre, neguinho Obrigado.